O último caso do Benedito, não sei nem do que se trata, bora conferir. Olha que interessante, mas eu não vou zerar o jogo então não quero saber da história. E olha lá, já começou ardendo, ai 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 ai, o que eu tenho que fazer? Não sei o que aconteceu, mas defendi, agora vamos atacar, dar uma facada em alguém aqui. Isso, boa, agora um super contra-ataque, vai, 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 vai meu filho. Boa, jogou o gigantão magrelo para o outro lado, nossa, vou tomar uma cascada na cabeça aqui, quer ver? Opa, olê, agora vamos mandar uma azeitona no olho do tio ali. Bom, e é isso ai galera, para começar já gostei muito do visual do joguinho aqui, olha que maneiro rapaz, olha. Ih, olha lá, mas aí ó, já tomei uma no lombo aqui ó, calma, 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 isso ó. Muito lindo, lindo mesmo. E aí, será, até onde será que eu posso descer aqui também? Não pode. Então vamos seguindo em frente, sempre em frente. Ele tem pulo duplo? Não, não tem pulo duplo. Opa, olê, calma garotinho. Está muito apavorado. E olha que legal, ele solta um peidinho roxo aqui ó, cheio de purpurino para subir na chamina. Ih, caraca, será que a gente consegue dar um pulo desse tamanho? Claro que consegue, olha lá, o cara solta uma fumaça para dar impulso com um. Vamos seguindo pulando aqui em cima dos telhados. Opa, opa, quase. Impulso peidante, já era. Mais um impulso de feijoada com batata doce. Pronto, boa. Uuuuh. E aí, é só isso? Vamos ficar só pulando o telhadinho, né? Ih, lá, 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 já está com medinho, está ligando para a mamãe. Miranha, ô Miranha, vai lá ajudar ele, vai. Ih, galera, olha que doideira. Estamos na mansão do primeiro Resident aqui. Nossa, deixa eu abrir a porta para ver se tem um cachorro. Ih, não tem jeito de ir. E o Bravo Team, cadê, cadê o Escar? O Escar vai aparecer aqui, não apareceu no Resident 4, né? Mas o Escar vai aparecer nesse jogo aqui. Ih, lá, 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 lá. Começou a aparecer muita coisinha na tela. Memória RAM fritando aqui, meu. Peraí, peraí, então vamos dar uma explorada aqui. Aqui que tem sobretudo aqui. Ah, olha, uma carteira com uma chave, meu. Mas quem que é o imbecil que guarda a chave dentro da carteira? Provavelmente essa chave aqui deve ser para abrir uma porta, né? E aqui do ladinho, o que nós temos? Deixa eu ver. Ah, não, enigma. Não, enigma não, meu. Eu quero dar porrada, quero dar porrada. Vou nem tentar, não. Vamos lá para frente, então, para ver se a gente arruma alguma pista. Ou então uns inimigos para a gente dar porrada. Olha o que tem aqui no chão. E, olha lá, isso aqui, deve ser, então, a combinação do cofre. Mas como que eu vou saber desse frase que está escrito em língua Elfica do Senhor dos Anéis? Aqui tem um radinho para a gente botar um somzinho para animar. Mas pelo jeito está com defeito, porque não... Opa! Ó, ó, ó. Ouviram? Ouviram? Tem alguém pedindo socorro. Mas eu não vou ajudar. Cada um com seus problemas. Se vira aí, moleque. Aqui, ó. Tem jeito de subir a escada. Vamos subir lá. Lá em cima vai ter zumbi, Hunter. Certeza. Subir a escada. E aí? Direita ou esquerda? Direita ou esquerda? Reto ou subir a escada? Não, já subimos muito. Estamos cansados. Então vamos aqui para o lado direito. Lá, 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 lá. E aí? Ah lá, tá vendo? Cadê a Dil para me ajudar agora? Eu não sei ler essas partituras, não. Como que eu vou fazer para tocar Moonlight Sonata aqui? Eu sei tocar a música do Tsunami, ó. Ó a zonda, ó a zonda, ó a zonda. Eu estou tocando Moonlight Sonata. Ai, que emoção. Cansei. Vamos para outro cômodo para ver o que a gente encontra. Um banheiro para a gente bater um barrom. Tomar um banho. Não tem jeito? Vai continuar fedendo então, meu amigo. Bom, já que não tem nada nesse andar de acordo com a minha capacidade de resolução, vamos montar o andar para o andar de cima aqui, ó. Isso aí não vai caber em você não, sei lá. Será? Olha lá, vai ter que arrancar metade da perna para entrar nisso aqui. Vamos voltar lá para baixo para ver se a gente consegue mais alguma coisa para sair desse pedaço aqui. Opa, opa, caiu alguma coisa. O que que é isso? Legal, um disco. Isso aqui vai ser muito útil contra os inimigos. É só a gente tacar que cai a cabeça de um na hora. E aí, será que eu tenho que ouvir o disco inteiro dos dois lados e de trás para frente para ver se acontece alguma coisa? Hum, vai ficar o som ambiente enquanto toca a vitrola ali, ó. Então, de repente, acontece alguma coisa, chama a atenção dos vizinhos, sei lá, meu. É, mas aí é complicado, né, meu? Quando você pega um jogo de enigma para ficar resolvendo sem ter a mínima noção de inglês... Será que eu tenho que sintonizar o rádio com a mesma música da vitrola? Não, mano. Claramente tem alguém pedindo socorro e eu quero que se for... Ih, alguém passou por aqui... Ué, essa porta não estava aberta antes. Eu não estou gostando de nada. Ó, a trilha sonora já mudou. Já está me arrepiando as costelas do ouvido. Isso, dá uma cabeçada na lâmpada aí, ó. Bota fogo em tudo. Já zero o jogo de uma vez. Ó, agora vai ter inimigo. Não é possível. Ih, caraca. Tem alguém caído aqui. Mas de onde que saiu essa alma do capiroto? Ah, tá, 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 tá. Nossa, fala demais, viu. Hum, não. Agora fedeu de vez, ó. Caímos no estômago de algum bicho gigante. Quero ver o que a gente vai fazer para sair daqui, hein. Olha lá, o maluco já ficou armado de novo. Então é porque vai ter lutinha. Ai, ai, nossa, o que que é isso? Ai, ai. Ih, será que eu consigo correr? Vou tentar correr então. Pula, pula. Isso, boa, boa, boa. Olha lá, não alcança, não alcança. Será que aqui, cá, eu posso descer com as duas coisas? E aqui, cá, eu posso descer as duas coisas? E não tem nada para fazer aqui. Ih, olha lá, agora chegou os bichão dos capirotos aqui, ó. Bicho nervoso, ui. Ih, olha lá, e agora, e agora para derrubar esse filhote do capiroto? Será que só no canivete aqui vai? Será? Ai, ai, nossa, quase que ele me dá um tiro no meio do olho. Descer mais um andarzinho aqui nesse pedaço de pesadelo. E agora, eita, pular. Ai, quase que eu caio. Ai, quase que eu, opa. Mas é, mas tem que descer mesmo, pô. E o lugarzinho precisando de uma bela de uma limpeza, né, meu? Nem minha casa tem tanta teia de aranha desse jeito. Ó, 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 canivete aqui. Nossa, eu já até esqueci. Qual que é a tira mesmo? Não, 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 não é esque... Ai, cuidado, seu animal. Cadê? Qual que é a tira? Eu esqueci. Ai, é aqui, ó. Qual que é a tira? Qual que é a tira? Eu esqueci. Ai, que doce. Peraí. Ele não mira para baixo? Ai, que burro. Passou por cima. Nossa, mas é muito lerdo, velho. Ó, vai no canivete mesmo. Vai aqui, ó. Já era, já era. Deita, deita, deita e some da minha frente. Uma portinha aqui. Vamos entrar. Vai, 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 vai. Vai, vai, entra. Não, 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 não. Não rola, não. Ih, tá trancada. Ah, mas peraí. Eu tenho uma chave. E aí, mas como é que faz para usar a chave? Aqui, 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 aqui. Cadê, 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 cadê? Aqui, ó. Eu tenho uma chave. Será que usa? Não, não é para inspecionar, não. Usa. Eu quero que use. Eu quero que abra essa porta. Ah, então vai se foda. Então vamos continuar descendo aqui o nosso calabouço de piratas do Caribe. E aí, ó. Deu ruim, ó. Aqui, ó. A rinite atacando. Da onde saiu essa fumaça? Calma, calma. Ah, nossa. Olha isso. Tomei uma no rim. Vai, vai. Vaza, vaza, vaza. Deita aí, deita aí. Vai atirar esses foguinhos na sua mãe, rapá. Para o outro ladder aqui. Eu acho que não vai ter nada, mas a gente vai olhar do mesmo jeito. Ih, ó. Olha só, meu. Olha, uns doguinhos. Ih, sério. Ih, mas peraí. Olha lá, eles não conseguem subir. Eu não vou lá embaixo, não. Ai, não. Não, não era para ter caído. Nossa, que muito burro. Nossa, ainda bem que são fraquinhos, ó. Ai, ai. Peraí, 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 peraí. Nossa, vira esses dentes. Para lá, tá louco? Olha o barulho que os bichos fazem. Parece um cachorro misturado com um porco e tamanduá. Aqui desse outro lado, que ali tem um negocinho aqui para a gente... Ai, o que será que é isso aqui, ó? Ah, que legal. Lenha dourada para fazer fogueira. Então vamos voltar lá para onde a gente estava mesmo. Porque a gente pegou essa lenhazinha. Não faço ideia do que eu vou fazer com isso. De repente, uma fogueira de purpurina, né? Toda dourada. Eu quero mais inimigos. Eu quero luta. Eu não quero muito enigma, não. Ih, rapaz. Olha isso. Será que é de algum parente dele? Mas por que ela está rindo? Eu, hein? Ué, como assim? Do nada o bicho teleportou. Estou falando, eu estou falando. Todo jogo... Ih, está aqui. Nossa, olha. Esse aqui está super saiadinho, hein? Esse capiroto está super saiadinho. Nossa, quase. Nossa. Não. Nossa, esse aqui... Ih, rapaz. Peraí, peraí, peraí. Calma, calma, calma. Mas o bicho é muito nervoso. Aê, toma. Nossa, olha o tamanho dessa aranha aqui na minha tela. Será que é tua prima, Miranha? Ou tua mãe? Vamos continuar aqui para o lado. E ali não tem jeito de subir. Então vamos descer a escadinha. Ih, olha lá. Bom, pelo visto... Acho que eu não vou poder nadar nessa água roxa aqui não, né? Deixa eu ver o que acontece. Vamos continuar descendo. E... Ih, credo. O que é isso? Nossa, que sorriso mais lindo. Você vem sempre aqui? Não está querendo muita conversa, não. Não, peraí, peraí. E se a gente tentar ser um pouco mais direto? Peraí. Olá. É o seguinte. Tem um amigo meu aí, ó. Que está afim de você. E aí? O que você... A boquinha realmente não quer conversa. Ih, lá. Será que consegue ir para o lado do outro lado? Será? 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 Deixa eu ver. Uh! Não consegue, né, Moisés? Então vamos para o outro lado aqui, ó. Nossa, mano. Pelo tanto que a gente está descendo, daqui a pouco a gente acha o capiroto em pessoa. Nossa, não. Estou cercado. Estou cercado. Calma, calma, calma. Deixa eu destruir isso aqui. Ó, ó. Calma, calma, calma. Ó o roxinho aí. Fica quieto. Fica de boa aí. Fica de boa. Cadê? Cadê o tiro? Cadê? Isso, na testa. Será que só um já derruba? Ah, que beleza. Azeitona do tiozinho aqui é poderosa, rapaz. Está pensando em quê? Ih, lá, 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 lá. Sai louco. Sai louco. Sai fora, rapaz. Você não dá conta disso aí, não. Tamanho da mulher. Ih, aqui, aqui, aqui. Ih, ó. As almas penadas estão tendo uma DR, galera. Eu acho que eles estão decididos. Quem que vai ficar com o cachorro? Quem que vai ficar com a casa? Ih, a mulher vai abandonar mesmo. Vai deixar o maluco chorando ali sozinho. Tadinho. Tadinho. O problema é teu. Não sei o que você fez pra ela. Bem feito. Ai, 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 ai. Olha lá. E agora, hein? Ó, o maluco está interligado com alguma força maligna ali. Ai, ai. Calma, 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 calma. Isso. Deita, 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 deita. Nossa, pera aí. Dá um tiro, dá um tiro, dá um tiro, dá um tiro. Já era, já era. Isso. Melhor, melhor. É melhor tacar azeitona nesses bichos aí, ó. Deita numa só. Ó, nossa, olha que calabouço mais estranho. Esse monte de sagu escorrendo na parede. Eu não estou gostando muito disso. Ah, uma porta pra gente abrir. Será que vai... Ui, o que é isso? Ui. Nossa, já tem de cara com o doguinho macabro aqui, ó. Isso é louco. Tá, beleza. Derrotei, mas e aí? Será que dá pra ir lá? Ai, achei que ia cair. Ui, não pendurou lá. Teleporte. Teleportar pra onde? Ah, vamos pra cá. Não sei onde que é. Não sei onde que eu vou sair. Vambora, vambora. Tamo aí pra isso, ó. Ah, eu voltei lá no começo. Ah, velho, tá de sacanagem. Ah, eu não vou voltar pra onde eu tava, não. Já deu, né? Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa um like, se inscreve no canal. Larga qualquer coisa aí nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Fala, tchau, mina! Muita alegria, saúde e sucesso para todos nós. Tchau! Tchau! E aí E aí E aí E aí